Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um imóvel de luxo em Itapema. A ação foi realizada ontem no bairro Meia Praia. A prisão faz parte da Operação Chicago, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que apura crimes de lavagem de dinheiro. De acordo com investigações, a partir do dinheiro da venda de drogas, os grupos realizavam compras de carros, lanchas, imóveis, armas, munições e até entorpecentes. Além disso, investimentos em outras áreas também eram feitas. Os valores eram depositados em diversas contas bancárias. A operação recebeu o nome do município americano por ser pioneiro na prática de lavagem de dinheiro. No estado gaúcho, mais de 200 agentes da Polícia Civil participaram da operação. Seis mandados de prisão preventiva foram cumpridos, além de 40 de busca e mais 100 apreensões. Ao todo, 48 veículos, 19 imóveis, 38 contas bancárias foram apreendidas, totalizando cerca de 17,3 milhões. Outras nove cidades, todas no Rio Grande do Sul, tiveram cumprimento de ordens judiciais.